Olá, bem-vindos à nova conversa aqui sobre BIM em patrimônio histórico. Estou aqui com a Adriana Tomani. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Rogério. Obrigada. Obrigado. Eu sou o Rogério Lima, sou diretor acadêmico do Master Internacional em BIM Management aqui da Zigurat, arquiteto urbanista com mestrado em patrimônio e o doutoramento na área de HBIM. Adriana, pode se apresentar, por favor? Eu sou a Adriana Tomani Maziero, eu sou alumínio Zigurat do curso de BIM Management e ambassadora. Eu sou arquiteta, trabalho em Belo Horizonte e já estive em várias situações de lidar com o patrimônio histórico dentro da minha atuação profissional. Maravilha. Esse aqui é o terceiro episódio de uma série de três que fizemos, onde o primeiro a gente falou mais do âmbito geral e introdutório sobre o que é a HBIM, em suas aplicações e desafios. O segundo, focamos na questão da gestão da informação e como essa informação pode ser bem utilizada para a questão da preservação do patrimônio, dando alguns exemplos, como é óbvio. E aqui no terceiro episódio a gente vai jogar o olhar para o futuro. E o que está por vir? O que pode já estar em funcionamento daqui a poucos anos? Ou o que nós gostaríamos que tivesse daqui para frente? Você gostaria de começar com alguma dessas, entre aspas, previsões, Adriana? Não sei se previsões ou desejos, viu, Rogério? Fico na dúvida. Eu tive a grata experiência de poder estar fisicamente em alguns museus importantes no Brasil e também fora, com meus filhos pequenos, e eu tive uma experiência muito interessante de entender quanto que a gente conseguir vivenciar esses espaços culturais são vivências importantes, o quanto que isso traz, agrega de conhecimento para a infância. Então, eu acho que um dos meus desejos, e aí a gente pode falar em futurologia, é que a gente pudesse ter para o ensino, o ensino infantil, o ensino básico, a possibilidade de vivenciar os espaços de forma, mesmo que seja virtual, como parte da nossa educação, da educação dos jovens, da educação das crianças. De tal maneira que essa cultura, tanto a nacional quanto a cultura mundial, pudesse ser aproximada, pudesse vir para eles de uma maneira mais completa e com maior variedade, para eles poderem vivenciar isso, entender, então, desde cedo, a cultura mundial, a cultura nacional, a cultura de outros países, e entender o patrimônio histórico de uma forma mais no seu percurso, no seu percurso histórico e no percurso da própria vida deles. Então, aproximar essa informação das pessoas é democratizar e é também fazer com que elas entendam a importância, desde cedo. Então, eu acho que é muito importante que a gente consiga trazer, e isso eu gostaria muito de ver isso nas escolas, nessa possibilidade deles acessarem de uma forma coletiva dentro de uma sala de aula, para ter comentários, para que a gente conseguisse discutir com eles sobre a história que aconteceu ali, sobre os fatos e as consequências, sobre o conhecimento propriamente que está ali no museu ou está ali numa igreja, e que eles conseguissem já ir aprendendo dessa maneira mais cotidiana sobre o patrimônio. E também vivenciar algumas coisas, por exemplo, um teatro que aconteça contando um fato histórico, e isso pode ser feito também de forma virtual, não somente de forma física. E, nesse contexto, essa realidade virtual, ela vem contribuir para aproximar, então, e para democratizar essa informação junto às pessoas. Eu acho isso fantástico. Não, é verdade. A gente está aqui em Portugal, e aqui eles têm o hábito de fazer isso nas escolas, e é muito interessante. É claro que, para o brasileiro, às vezes é um pouco impactante ver seu filho de seis anos de idade ou de três anos sair da escola cheio de menino, andando na cidade, dá logo uma aflição, mas, porque a gente está acostumado com a violência, infelizmente, do nosso país, mas, como cá não existe isso com tanta intensidade, eles fazem isso com muita frequência. Eles vão a museus, eles vão a cinema, eles vão à praia, eles passam, às vezes, um final de semana em uma praia perto, para ter o convívio, para experimentar outra realidade. E, pelo menos uma vez por mês, eles fazem um passeio fora da escola. Nesse mês, por exemplo, eu fui ao museu, e aí, nesse passeio, ele não só aprendeu sobre aquilo, mas ele viu a peça, ele olhou a peça, ele só não pegou, porque não pode, vocês sabem disso. Mas ele viu de perto aquela peça. Há muita relíquia romana aqui, então ele pôde ver um pouquinho direto do que foi a cultura romana. E isso é impagável, né? É impressionante o quanto ajuda no crescimento da criança ter não só aquela informação, mas a informação ligada à experiência, conectada com a experiência. Já houve também, não exatamente o meu filho indo, mas sei de outras crianças que foram, para centros culturais que trabalham com inovação. Então, eles puderam ver robótica, eles puderam ver aplicações de realidade virtual, de realidade aumentada, e olham, experimentam, tocam. Isso tudo ajuda na formação, e quando aplicada a patrimônio, acontece tudo aquilo que a gente falou no segundo episódio. Sim, eu estive no Museu de História Natural, em Londres, onde a gente podia perguntar para os pesquisadores qual era a pesquisa que eles estavam fazendo. E a criança podia conversar com o pesquisador. E aí, se a gente disponibiliza isso de forma virtual, com a possibilidade de ter o conteúdo da pesquisa que está sendo feita nos setores, a possibilidade de entender qual é a técnica, qual é a metodologia científica, quais são os resultados que eles estão tendo, e vivenciar, mesmo sejam de forma virtual, nos espaços, imagina o ganho em termos de conhecimento que as crianças vão ter. Porque, no Brasil, a gente tem esse problema também da distância geográfica dos museus mais antigos, porque, se a gente pensar em termos de idade da humanidade, geral, a gente tem, sim, coisas muito importantes na América Latina, em termos de idade, coisas antigas que podem trazer o conteúdo da nossa história. Mas, se a gente pensar, então, no velho mundo, a gente pensando em museus que guardam uma história mais longa da humanidade, eles estão distantes fisicamente da gente. Então, essa distância já é uma questão. Então, nem sempre você vai poder viajar para uma distância por muito tempo, para conhecer muitas coisas, porque tem impacto do tempo, tem impacto econômico, tem todas as dificuldades de se conseguir fazer isso. Então, se a gente não consegue ir, que ele venha. Esse museu venha. Esse espaço venha até nós. E que a gente possa, então, aumentar mesmo a possibilidade das pessoas terem informação. Eu acho que um dos grandes ganhos do Agabin é a gente conseguir trazer a informação, não só a fotografia. Quando eu estudei arquitetura, o nosso estudo era baseado em foto, baseado em foto e texto em livro. Exato. Em livro. Então, você pegava o livro na biblioteca e você via a foto do patrimônio. Nem sempre a gente conseguia ir naquilo que a gente estudava, mesmo que fosse no Brasil. Hoje, você tem a possibilidade de entrar na instituição através do nosso computador, através de uma realidade virtual, através de uma simulação de realidade, que se você tem essa tecnologia, por que a gente não pode usar essa tecnologia de uma forma mais ampla, trazendo, então, esse conhecimento para todo mundo. Aí é que eu vejo, em termos de futurologia, o máximo do meu desejo de ter realizado, que é conseguir aproximar esses objetos das pessoas. Então, eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Também concordo plenamente, porque esse aspecto da educação, de longe, deve ser o nosso foco. A gente deve olhar para isso com ótimos olhos, porque tem uma ligação direta ao conceito que você levantou no segundo episódio, da permanência desse patrimônio para as outras gerações. Se esta outra geração não valoriza, aquele bem não prevalece. Então, a gente já começar a criar esse espírito aqui. Eu lembro muito bem que, quando pequeno, o centro histórico da minha cidade estava muito degradado. E fui pouquíssimas vezes lá. Pouquíssimas. Era um lugar feio, era um lugar ocupado por carros, muita poluição, era muito ruim. Houve um processo de revitalização, que eles chamaram até de projeto Reviver. E aí o nome totalmente ligado ao que foi o resultado. Porque realmente reviveu aquele espaço. E após essa reforma toda ser feita, aí sim pude visitar. E a experiência é completamente diferente. E aí o sentimento teu para com aquilo muda totalmente. Nossa, isso tem que ser preservado. Isso tem que ficar. Não pode degradar isso. Antes a vontade era passar a régua em cima e construir coisa nova. Porque estava tão degradado que eu, como criança, não tinha como perceber que não. Aqui é história. Não dava. É exigir demais de uma criança. Mas ao estar num local que já tem uma coisa preservada, onde há toda uma educação em volta daquilo, onde as escolas podem ir levar a criança e mostrar, olha, está vendo esse sobrado? Assim, 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 assado. Ela vai, próprio, despertando esse sentimento de pertencimento. E ao ter esse sentimento de pertencimento, você indiretamente está garantido a permanência daquele bem para outras gerações. E tem uma questão também, Rogério, que a gente tem aí a Colômbia como um exemplo. É o papel do patrimônio na diminuição da violência. O papel do patrimônio das instituições culturais como agregador de sentido social. No momento que você consegue trazer o patrimônio e a sua importância como uma instituição que liga pessoas, ou experiência que liga pessoas, experiência que faz com que elas tenham uma conexão, não só com o lugar, mas entre elas, essas experiências trazem esse sentimento de conexão. É você diminuir violência, você faz com que elas entendam onde elas estão, quem elas são, por que elas têm que viver em comunidade, por que esses objetos têm que ser preservados. E esse sentimento de conexão é que eu acho que é muito importante que a gente construa, para que a gente destrua menos. Então, eu acho que a importância da Gabin é contribuir para esse cenário onde a gente pode transformar, transformar a cultura, transformar uma sociedade, criar conexões entre as pessoas e gerar, então, uma sociedade um pouco mais saudável, gentil. Então, eu acho que isso é muito importante. A contribuição da Gabin nesse sentido é infinita, eu acho. É verdade, é verdade. Trazendo a conversa aqui para o âmbito do edifício propriamente dito, da preservação do edifício propriamente dito, eu me recordo de algumas situações, algumas já estão em pleno vapor, outras precisam de mais desenvolvimento, e uma delas é, propriamente, o Digital Twin. A possibilidade, enquanto teoria, Digital Twin é a possibilidade de conexão direta entre o edifício físico e o edifício virtual. Então, o edifício físico envia informações para o edifício virtual, e este, por sua vez, reage com soluções, propostas, alertas, seja o que for, para que seja aplicado no físico. Então, esta conexão, quando a gente joga no ambiente do edifício histórico, ela é extremamente bem-vinda. Vocês sabem que o edifício histórico, ele é muito suscetível, desde que mal usado, é muito suscetível à degradação. Quando mal usado, quando em desuso, também é muito suscetível à degradação. Há uma frase de um grande professor desta área que diz que casa vazia, ruína anuncia. Porque uma vez que eu não tenho aquele edifício em operação, há enorme chance do desenvolvimento de patologias, e com isso, a degradação. Então, o Digital Twin pode ser uma grande ferramenta para a manutenção e operação desses ambientes, desses edifícios. Existe ainda, do ponto de vista profundo da teoria, pouquíssimos exemplos no mundo. Mas a gente já tem algumas coisas sendo desenvolvidas. Por exemplo, tem um pesquisador cearense que fez seu doutoramento na Universidade do Porto, e ele utiliza alguns tipos de sensores na edificação para capturar, por exemplo, variações estruturais. E essas informações vão, então, para um sistema de análise desses dados. E aquele profissional que atua naquele edifício pode, então, tomar decisões preventivas. Então, ele consegue avaliar pequenas nuances na estrutura, e isso me dá tempo de fazer uma operação preventiva antes que haja um colapso maior no bem. E, para já, me lembro de uma história interessante que eu vivi quando era estudante. Eu fiz iniciação científica justamente na área de patrimônio e fiz alguns levantamentos de alguns edifícios históricos. Um deles estava só a fachada, o restante tinha caído completamente. E nessa que caiu, a gente pôde fazer o levantamento não só da fachada, mas de algumas marcações ou registros das paredes que tinha, que ainda tinha marcado no chão, etc. E nós fizemos o levantamento, principalmente da fachada, com muito detalhe, etc. Semana seguinte, deu uma enorme chuva, caiu a fachada. Imagino. Então, ter a possibilidade de antecipar situações como essa a partir de sensores que alertem, olha, está tendo algum movimento aqui naquele prédio, é bom fazer alguma ação. E aí você poder antecipar e evitar isso. Poderia ter evitado incêndios, poderia ter evitado ruínas, poderia vir a evitar uma série de outras degradações possíveis. E o outro item que acho que pode vir a colaborar muito dentro de pouquíssimo tempo é a questão da inteligência artificial. Uma vez ela aprendendo as técnicas de restauro, aprendendo as técnicas ligadas à manutenção também nesses bens, e aliado ao digital twin, acho que a gente pode ter um grande copiloto para nos ajudar na manutenção desses edifícios. Com certeza. Se a gente associar a inteligência artificial bem usada para registrar, para que ela consiga nos ajudar na escolha de métodos, de tratativas que a gente deva dar, ou até mesmo de possibilidades de abordagem do patrimônio, eu acho que isso pode contribuir demais com a realidade aumentada e com o digital twins também. Eu acho que são tecnologias associadas que virão para transformar a realidade em algo mais ágil e algo que pode ser realmente mais sistêmico em termos de tratamento do patrimônio. Eu passei por uma experiência de usar sensores, que eram sensores ligados à montanha importantíssima aqui em Belo Horizonte, uma experiência de ampliação de um hospital, que era uma área ambiental e também histórica. Então, a gente teve que passar por uns sensores que davam informações e alertas para que a gente cuidasse de uma movimentação sísmica. Então, a gente teve que ficar fazendo isso por mais de um ano e isso auxiliou demais no controle do que poderia acontecer durante a obra de ampliação e recuperação desse imóvel. E acho que essa possibilidade de operação e manutenção ligada a esse registro, que é um registro online, é um registro que está ali o tempo inteiro te dando informações, é importantíssimo. Eu acho que isso facilita muito a nossa operação e o nosso cuidado com o patrimônio. Sem dúvida. Tentando dar uma resumida nesses últimos critérios que a gente estava falando, um aspecto que, no meu ver, agrega muito é a própria integração de todos os dados em um único local. Dados esses que nós temos, se fizermos uma boa investigação, a gente vai ter acesso hoje, mas eles estão dispersos. O livro está não sei aonde, as fotos estão não sei aonde, a informação textual está não sei aonde, mas se, aos poucos, eu puder trazer isso para uma única plataforma onde eu tenha um modelo e esse modelo esteja embebido de todas essas informações, eu integro tudo. E, ao integrar, eu potencializo o acesso, potencializo o uso, enfim, e todos os benefícios que a gente já comentou. Pois, Adriana, muitíssimo obrigado novamente pela conversa. foi extremamente enriquecedora. Agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Este é o terceiro episódio sobre BIM e patrimônio histórico. Aconselho que vejam os outros dois primeiros para que tenha a real noção do contexto inteiro. E dou espaço também aqui para a Adriana se despedir e fazer suas considerações finais. Obrigada, Rogério. Foi um prazer estar aqui conversando com você e passando um pouco da nossa experiência de vida e possibilidades de futuro que a gente enxerga nesse maravilhoso mundo tecnológico do HBIM que a gente valoriza e que a gente entende que é muito importante para a nossa sociedade. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.